Eu queria que vocês passassem a parte de vocês nessa casa pro meu nome, então. Como é que é? É porque se eu vou usar toda a herança que meu pai me deixou, todo o dinheiro que ele me deixou pra salvar essa casa, acho que é justo, então, que ela passe pelo menos pro meu nome, né? Você tá se aproveitando dessa situação. Não. Tá. Você queria que ficasse tudo igual, Nazaré? Que eu usasse toda a grana que meu pai me deixou pra quitar a hipoteca dessa casa e ficasse tudo igual? Não. Se eu quitar a hipoteca dessa casa, ela vai ser minha, não vai ser sua, não, viu? Parece horrível, mãe, mas acho que ela tá certa. Da onde você tirou isso? Quem que tá fazendo a tua cabeça? É o tal advogado que você queria contratar? Eu sei defender muito bem meus interesses sozinha. Essa casa é minha, é da minha filha também, não é só sua. Essa casa não é só sua. Essa casa agora não é de ninguém. Ela tá hipotecada e se não for quitada a dívida, ela vai a leilão. Vendo. Tem advogado por trás disso. Olha, garota. Pelo amor de Deus, Nazaré. O único jeito da gente evitar que essa casa vá a leilão é se a gente usar o dinheiro que meu pai me deixou, a minha herança, pra quitar essa dívida. Portanto, eu acho muito justo que essa casa passe pro meu nome. É a tua revanche, não é? É a tua vingança por teu pai ter abandonado você e tua mãe. Pronto. Pronto, Nazaré. Conseguiu. É, é isso. O meu pai quis me compensar pela burrada que ele fez. Eu saí da minha casa pra ir pra sua casa. Agora ele quis me proteger. Ele quis deixar um dinheiro pra mim. Isabel, pelo amor de Deus, me ajuda. Fala alguma coisa, Isabel. Me ajuda. Vai, filha. Por que vocês dois não param de brigar? Eu não acho justo a gente perder a nossa parte na casa? Eu não acho mesmo. Mas a Cláudia tá no direito dela, mãe. Foi ela que o meu pai quis proteger. É. Só que não foi por amor dela. Foi por culpa. Por culpa ou por amor. Eu fui a única que meu pai quis deixar bem de vida. Isso mesmo. Essa foi a vontade do meu pai. A gente tem mais é que se conformar. Ou ela paga a hipoteca e fica com a casa. Ou ela fica com a grana e a gente se vira. Trabalha, sei lá, joga na loteria. Faz alguma coisa pra quitar a dívida. Filha, vem cá. Vamos ter uma conversa nós duas, vem. Vem cá. Vem cá, filha, vem. Ai, pai. Obrigada, pai. Obrigada. Eu sabia. Eu sabia que você não ia esquecer de mim. rancorosa, mesquinha. Você sabe o que ela tá querendo, não é? Me jogar na lama. Ela não sossega. Enquanto não me vê na rua da amargura. Eu prefiro estar nas mãos da Cláusula do que na de um banco qualquer. Claro, filha. Claro. Você é a irmãzinha querida dela, que ela vai amar o resto da vida. E eu? E eu que sou a madrasta. Eu que sou aquela que roubou o marido da mãe dela. Bom, mãe, eu já conheço essa história. Essa menina é a cruz que eu tive que carregar a minha vida inteira. Minha vida inteira eu carreguei essa cruz. Só porque eu escolhi viver com teu pai. Só isso. Mesmo agora que o Zé Carlos morreu, ela continua me atazanando. Essa garota. Desportável. Você acha que eu não tô triste? Eu não tô mal com essa história de seguro de vida? Por que ele não fez um pra mim? Ou então por que ele não fez um nome das duas? Ela é mais filha dele do que eu, por acaso? Filha. Você nunca mais fala uma bobagem dessas. Ué, mãe, por que ele protegeu a Cláudia e me deixou desamparada? Porque ele era um fraco. Um frouxo. Um covarde. Era isso que ele era. Você merecia ter um pai melhor do que aquele traste. Ai, mãe, também não fala assim. Não, não. Você tá precisando saber de algumas coisas. Abrir seus olhos um pouquinho. Teu pai era incompetente, Isabel. Ele era incompetente. Ele perdeu tudo que tinha, o dinheiro todo. E nos deixou nessa situação vergonhosa. Eu fiz tudo por ele. Tudo. Tudo. Eu me sacrifiquei a minha vida inteira pelo teu pai. Não é justo isso. Eu detesto ele. Eu nunca vou perdoar o Zé Carlos. Não, não. Eu odeio ele. Eu odeio ele. pra falar assim, para. Você não tá com raiva dele, não? Ele ficou protegendo a outra e desamparando você. É claro que eu tô, mãe. Tô com raiva, tô com inveja, tô engasgada com essa história de seguro. Tô com vontade de falar umas verdades pra ele. Eu tô com vontade dela. A Cláudia me põe no olho da rua. E cuidado, hein? Que ela pode botar você também. Isso eu não vou permitir, mãe. O que você vai fazer pra segurar tua irmã? Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Alô? Já recebeu a foto? Sim. Sim, eu acabei de receber. E reconheceu? O que apareceu nela? Sim. É a roupinha de Lindalva. Eu mesma que botei nela. Nós tínhamos o ônibus chegando no Rio de Janeiro. Foi a última vez que eu vesti minha filha. É a roupinha de Lindalva, sim. Então, ficou satisfeita com o que eu mandei? Fiquei. Mais satisfeita eu teria ficado se você tivesse me mandado a roupinha. E muito mais satisfeita, então, em vez de me mandar uma pista, você me dissesse aonde é que está minha filha. Não seja apressada, minha senhora. Eu vou lhe dizer isso. Mas só quando eu tiver certeza que não tem polícia metida nessa história. Eu já prometi que eu não vou falar pra ninguém. Além disso, temos que combinar o custo. A senhora não disse que paga qualquer preço? Disse? Claro que eu disse. Vai me dizer quanto e onde a gente vai se encontrar pra eu poder lhe pagar. O ideal seria a gente se encontrar pessoalmente. Onde e quando me diga? Tô pensando. Eu tô aqui calculando quanto tudo isso vai lhe custar. Por favor, seja rápida. Controle a sua ansiedade. Não se preocupe. Mais cedo do que pensa, eu volto me procurar. Alô? Alô? Eu me arrumei todo pra ir no almoço com alguns deputados no centro da cidade, mas não consegui ir embora sem antes passar aqui. O que foi? Aconteceu mais alguma coisa? Não. Não, não aconteceu nada. Eu já aprendi que quando você diz esse nada é porque aconteceu alguma coisa assim. Não, foi... Foi um problema que eu tive aqui no trabalho. Fiquei toda atarantada, mas já passou. Eu já resolvi. Espero que sim. Mas como é que você está? Me dê um beijo, querido. Olha, eu ainda tenho tempo. Se você quiser, eu fico aqui até você se acalmar. Não precisa, não precisa. Pode ficar tranquilo. Olha, é só eu começar novamente a trabalhar. Já vou me despeçar, vai tudo voltar ao normal. Pode ir, tranquilo. Cara, você tem certeza? Tenho, sim. Pode ir. Tá bom, mas daqui a pouco eu ligo para saber se você está bem. Eu quero que ligue, ligue mesmo. Um beijo. Está bonito, hein? Está tão elegante. É? É. Está muito lindo mesmo. Tá bom. É. Ah, eu quero que me diga. um café tão gostoso como o seu, Jurema. Agradecida, senhor Barão. Não precisa agradecer, Jurema. É a pura verdade. Oferece para o Sebastião. Ele não quis se juntar a nós, eu não sei por quê. Ele está muito esquisito. Eu já ofereci, ele não aceitou. Não deu uma palavra desde que chegou. Eu tentei puxar assunto, ele me deu um fora. Então, deixa eu ir para a Jurema. Todos nós temos os nossos dias cinzentos. É verdade, com licença. Pedro, não gosto de ver o Sebastião assim triste. Só de pensar que ele passa a ter algum problema. Ele tem sido nosso amigo mais fiel todos esses anos. Nosso pratinho, Jurema. Mas eu tenho a sede de que se nós quisermos ajudá-lo, nós teríamos que saber qual é o motivo. E aí eu duvido que ele nos conte. Se nós perguntássemos... Eu tenho medo que ele possa pensar que nós estamos querendo nos esmiscuir em sua vida particular. Não te parece? Você tem razão, Pedro. Vamos ficar então com os olhos bem abertos e oferecer os nossos préstimos se for preciso. Cessa. Não se preocupe não, mulher. Tchau, pai, tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL BYE 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 Ué, é você. É você, meu pai? Josivaldo da Silva? Não é você, meu pai? Você sabe o que é um soro? Você tá me reconhecendo? Como é que você some assim? Como? Por que que você saiu desse jeito da nossa vida? Por que? Por que que você abandonou a gente? Por que? Por que? Por que que você sumiu assim? Como é que você some no mundo? Acha que não tem filho, não tem família, não tem nada? Por que? Por que que você some e não dá notícia, não fala nada? Não tem o trabalho de falar que você tá vivo? Por que? Por que? Reginaldo. Reginaldo, meu... Meu filho mais querido. Por que? Meu filho preferido. O filho que eu nunca esqueci. Por que? Por que? Eu reconheci você sim. Desde o primeiro instante, meu filho. Por que? Eu tô doente. Mas... Eu não posso passar por uma situação dessa. Eu não... Por que? É muita emoção pra mim. Eu não vou aguentar. Por que? Não, não, meu filho. Eu não... Meu filho, eu não... Eu não tive intenção de fazer você sofrer. Eu não queria fazer minha família sofrer. Eu não queria abandonar vocês quando eu vi, mas... Eu quero saber o por quê! Minha vida em São Paulo, meu filho, foi uma desculpa. Ai... Ai... Ai, eu tô doente, meu filho. Não, não, não... O que tá acontecendo? Não, eu não tô bem, não, não, não tô bem, meu filho. Eu não tô bem, meu coração. Meu coração, eu não tô bem. Então, calma. Calma, 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 calma. Ai, meu filho, calma, 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 calma. Boa tarde, tudo bem, tudo ótimo, obrigada. Olá, boa tarde. Ei, Plínio, que bicho te mordeu? Ah, cala a boca, dá alfora você também. Como é que é? Não te mete na minha vida, eu quero ficar em paz. Finge que eu não existo. O que foi que houve pra você me tratar tão mal? Eu já falei pra você vazar daqui. Sai que eu tô de saco cheio. Você deixa de ser mal criado. Eu não lhe dou o direito de falar assim comigo. Ah, sai daqui. Sai daqui que eu tô falando que você sai daqui. Tira a mão. Eu quero que vocês todas vão pro raio que parta. Eu e quem? Você. A minha mãe. Aquela mentina. Aquela outra lá. Eu não aguento mais, cara. Chega. Acabou. Eu não aguento mais ver mulher se metendo na minha vida, sacou? Dá licença. Sai. Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho. Ouviu? Sozinho. Eu não aguento mais o primeiro dos papéis. Eu vim, cara. São ���miando mais o que dá mãos. Essa né. É não. seus filhos e que não deve nada pra ninguém. Mas que beleza. Só de ouvir vocês dizerem eu já fico emocionado. Isso mesmo, eu não devo nada pra ninguém. Não devo nada. Posso ter cometido meus erros, mas não devo nada pra ninguém. Agora, me diz uma coisa, meu filho, você não tá fazendo isso tudo por amor a seu pai, não, não é? Se é ou se não é, eu não sei. Eu só acho que a minha mãe pode mudar muito com a sua volta. E isso pode ser muito bom pra todo mundo. Inclusive pro senhor. Tá certo. Então eu me entrego nas suas mãos. Ai, você me telefona depois pra dizer que me ama muito e pra me mandar um beijo. Claro, meu amor, nem precisa pedir. E olha, se acontecer alguma coisa, já sabe, me avisa que eu venho na hora. Tchau. Tchau, vai comigo. Oi, Leandro. Oi, Nalva. Nalva e Leandro. Manda de vocês, ó. Bom dia, meu filho. Ah, queridos, que bom. Vieram tomar café comigo assim que eu adoro. A família todinha reunida em volta da mesa. Vou mandar servir aquele bolo de rolo. Hum, que delícia. Minha mãe, na verdade, a gente veio aqui, quer dizer, a Nalva veio convidar a senhora pra festa de aniversário dela. Não tinha me esquecido, não. Sei de cor aniversário de filho, de nora, de parente, de amigo, de todo o pessoal de Vila São Miguel. O seu é por esses dias, não é? Pois é, dona do carro. Você acredita que o doutor Jová inventou de dar uma festança lá na quadra e ainda disse que vai bancar? Ah, Febari. Então vai ser uma big de uma festa. É claro que vou levar minha turma. Não ia ser doida de perder essa festa por nada. É, que bom, minha mãe. Nós já convidamos os outros, só tá faltando o viriato. É que você não vai poder convidar o viriato. Não? Qual o problema em convidar o viriato? Problema nenhum, minha filha. É que viriato teve um trabalho e ele saiu logo cedo, foi trabalhar. Não vai poder convidar agora, entende? Ah, bom. Lerival, olha lá a Portuga. Agora ele entra e sai como se fosse de casa. Isso não vai prestar. Tu falou pra ela dos recados do cigano? Várias vezes, mas ela nem me deu ouvidos. Olha, a Rita é muito metida a besta, sabia? Porque ela pensa que é melhor do que todo mundo. Deixa estar. Logo, logo ela vai baixar essa crista. Tô pagando pra ver. Ai, Constantino. Ela tá assim desde que voltou pra casa. Só sai dessa cama pra comer e ao banheiro. A menina da Aene está é deprimida. E no estado que ela tá, isso não é bom. A senhora já tentou lhe dizer que não está mais aborrecida com ela? Já tentei de tudo. Mas nada tira ela desse desânimo. Tive uma ideia. E que tal levar lá a passear? Eu posso tirar um dia de folga e então subimos a serra. Tenho a certeza que o ar da serra vai fazer bem à menina. Ótima ideia. Não custa tentar. Ai, Constantino. Eu não tenho palavras pra agradecer tudo o que tu tá fazendo por nós. Que crocodilagem é essa, hein? Me digam. Cigano? Quem é esse otário? Perderam a fala? Quero saber quem é que vai me dizer que pouca vergonha é essa que tá acontecendo aqui. Uma de suas funções como minha secretária, minha querida, é fazer uma triagem em toda a minha correspondência. Mala direta, contas a pagar, publicidade, você encaminha pra mesa de Leandro. A minha correspondência, pessoal, gosto muito de ler em casa, tá sabendo? Agora, os pedidos, nós temos uma pasta especial pra eles. Agora, cuidado. Não quero que abra nada. Claro que não, do carro. E outra coisa, se você, porventura, receber um envelope ou um pacote que lhe pareça estranho, coloque em minha mesa imediatamente e me avise. Tudo bem. Tá. Ligaram pra senhora duas vezes, mas não deixaram o recado. A voz era de mulher. E você atendeu? Ó, deve ser a tal. Não, pode deixar. Eu preciso atender. Vocês podem me deixar sozinha, por favor? Com licença. Alô? Como adivinhou que era eu? Eu tava ali esperando, pode falar. Nossa, como tá nervosa. Diga logo o que quer. Calma. A senhora não disse que recebeu a minha encomenda? Sim, eu recebi. E o que achou dela? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Vamos resolver logo essa situação. Antes, me diga. Era ou não era a roupinha que a sua filha usava no dia que ela foi levada? Quanto é que a senhora quer? R$ 250 mil. O quê? É isso mesmo que a senhora ouviu. R$ 250 mil. E de uma só vez. Na minha mão. E tem que ser em espécie. Só então eu lhe digo onde está a sua filha. Eu passei um tempo, muito tempo mesmo, fora de casa. E tô afim de ficar sozinha com a minha mulher. Vê se te manta. Oh, cigano. Tu não pode expulsar o seu Constantino assim porque ele acabou de ajudar. Pode deixar, dona Rita. Eu estou mesmo indo embora. Mas se precisaram de alguma coisa, já sabem onde me encontraram. Não vai acompanhar teu amigo até a porta? Ele sabe o caminho. E é melhor a gente sair pra Daiane não acordar, cigano. A médica diz que ele precisa de repouso. O que é que foi? Você tá indo pra casa? Tô sim. Por quê? O senhor tem algum recado pra dar pra minha mãe? Não, não é isso não. Mas vai indo pra casa. Vai, 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 vai. Como é que foi que tu saiu da cadeia, cigano? Não vai me dizer que fugiu. Se você tivesse ligado pro defensor público, como eu te pedi, tu não tava me fazendo uma pergunta idiota dessa. Dona Jandira não te deu o recado, não? Ela bem queria falar alguma coisa a teu respeito, mas eu nem ouvi. Foi naquele dia que a Daiane sofreu um acidente, eu tava toda perturbada. Também eu fiquei achando que era mais um fuchico. Mas não era. Eu pedi pra te avisar que o advogado tinha me dado a condicional. Quer dizer que tu tá livre? Como um passarinho, depois de cumprir um terço da pena em regime fechado e com bom comportamento. Tu devia estar orgulhosa do teu marido. Não me esquece, cigano. Incondicional, se tu sair fora da linha, tu volta pra cadeia. Tá me rugando praga? Parece que não ficou feliz de me ver solto. Nada disso, cigano. Só tô te alertando. Vê se tu aproveita essa chance e bota um juízo na tua cabeça. Ao invés de entrar numa outra roubada, vai procurar um trabalho. Até parece que você tem moral pra me dar conselho. E não tenho não? Aí, minhas mãos todas encalavradas, de tanto fazer faxina. Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando da crocô de laje que tu armou pra mim quando eu tava fora. Tinha que tá com o chofé de táxi, Rita. Hein? É só começar a falar de trabalho que tu já vai me dando de assunto, menor. Se fosse um empresário, um magnata, cheio da grana. Eu até te ajudava, dava uma força. Mas não. Tinha que ser um motorista de táxi, né? Um borra-botas. Nada disso que tu tá pensando, cigano. O que eu tava tentando te dizer é que eu... É se eu nunca vou te perdoar. Tu tem que me escutar. O senhor Constantino... Eu não quero mais ouvir o nome desse sujeito dentro da minha casa. Entendeu? Para, cigano, pelo amor que tu... Pela tua filha, ela vai apontar. Não vem invocar o nome da tua filha, não. Tua pronta e vem invocar o nome da tua filha? Tá pensando o quê? Que eu sou palhaço? Porra, cara! Tá pensando que eu tenho vocação pra cor? Socorro! Pai, pai, para com isso! Não se merda, Rita. Sai daqui. Não bate nela, não. Sai da minha frente, mulher! Tua mãe tá precisando de um corretivo. Que tá pra nascer o homem. Que vai me pedir dar isso a ela. Eu vou. Sai da minha frente, moleque! Eu nunca mais vou deixar você encostar um dedo nela, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, moleque! Presta atenção! Quem dá ordem aqui sou eu! Tu é meu filho, eu sou teu pai, você tem que me ter respeito, pai! Eu não vou respeitar aqui, eu não vou deixar o respeito. Como é que é? Vai me encarar? Não! Descançado, não bate no meu filho! Descançado! Descançado! Para com isso, papadeste! Sai da minha casa, senão vai sobrar pra tu também. Eu não tenho medo de homem covarde. Vê lá como fala comigo. Não, não faz nada com ela, ela é médica da daia. E agora quem vai cair fora é você, seu traço! Seu jeito! Cai fora! Isso não vai ficar barato, não! Eu vou voltar! Olha lá, o safado indo embora! Vai embora, safado! Nunca pensei que a senhora fosse tão corajosa. É que eu trabalho no pesado, sou ortopedista, tô acostumada a serra osso. Ah, 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 oh, Michael, da Anne! Não, a gente tá bem, então tô um pouco assustada. A senhora que tá aí toda quebrada. Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Meu pai fugiu da cadeia? Não, ele tá, ele tá em liberdade condicional. Esse que é seu marido? É esse que é aquele cigano? É ele mesmo. Ele voltou pra, pra me infernizar a vida. Ah, Michael, Michael! Olha, primeiro eu vou cuidar dos meninos de você, depois a gente conversa sobre o seu marido. Alô? Não falei que eu gosto de ser pontual? Pois então nós empatamos, que eu também adoro ser pontual. Pode ir falando. Eu sei que a informação que eu vou lhe dar sobre o paradeiro de sua filha é muito valiosa. E a senhora sabe que vai me dar esse dinheiro como recompensa pela minha atitude desinteressada. Mas alguém, a polícia, por exemplo, ela pode não entender a nossa troca de favores e achar que eu estou lhe chantageando. Mas eu já lhe disse que pode ficar despreocupada, não vai ter polícia nenhuma. Ótimo, mas eu preciso me cercar de cuidados. Pois então somos duas porque eu também tenho algo a perder e não é pouco. São 250 mil reais. Portanto, eu preciso ter o mínimo de garantia para dar os meus próximos passos. Infelizmente, a senhora vai ter que confiar em mim e se arriscar um pouco. Se quiser mesmo saber por onde anda a linda Alva. Que, aliás, nem tem mais esse nome. Não? E como é que ela se chama? Cláudia. Cláudia? Uma bela moça, bonita, inteligente, meiga. Teve uma educação exemplar. Eu tenho certeza que a senhora vai gostar muito dela. Pois eu gostaria dela de qualquer maneira porque ela é minha filha, não é? E agora vamos parar com esse assuntinho, com essa conversinha e vamos direto ao assunto. Quando e onde a gente vai se encontrar? Alô? Pois não. Ah, ah. Alô, a senhora está me escutando? Perfeitamente. Então, pelo amor de Deus, me diga quando e onde a gente vai se encontrar. Que tal amanhã? Às três horas da manhã. Amanhã. Mas eu achei que a gente ia se encontrar hoje. Eu vou falar o endereço. Eu acho melhor a senhora anotar. É um galpão abandonado. Sim, eu sei. É perto da linha vermelha. Não é eu conheço, eu sei onde é. E não esqueça, a senhora deve ir só e vai ter que me mostrar o dinheiro antes. Ou eu sumo no mundo sem lhe dizer uma palavra. Escutem aqui, eu estou me submetendo a todas essas condições absurdas, mas eu vou exigir uma coisa da senhora. Que me diga aonde está Lindalva. Amanhã a senhora vai saber. Amanhã às três horas no galpão. Eu estarei lá. Três da manhã? Isso mesmo. Nós vamos madrugar juntos. Depois de manhã, quando as concessionárias abrirem as suas portas, você vai trocar essa lata velha por um zero. E entre três e dez, o que a gente vai ficar fazendo? Bom, primeiro eu vou levar o dinheiro que a minha amiga me deu para um lugar seguro. Depois a gente pode ir para essa comemoraçãozinha íntima que eu te falei. Eu te pego aonde? Na sua casa? Aqui mesmo, seu bobo. Você acha que eu vou dizer onde eu moro? Tchau. Au! Se a gente está junto nessa, pelo menos uma coisa eu tenho o direito de saber. Seu nome. Claro que tem, seu bobo. É Lourdes. Aconteceu alguma coisa? Os dois estão me olhando desse jeito, por quê? Eu nunca vi vocês dois juntos assim. Está tudo bem, Ducar? Fala para mim. É claro que está tudo bem. E eu, hein? O que deu em você, Dirceu? Tenho incerteza mesmo assim, na batata. Eu não estou entendendo. Vocês dois entrou aqui que nem um furacão, parece que estão apagando um incêndio e depois ficam me olhando desse jeito. Vieram me dar uma notícia ruim, pois podem despejar. Não, não. A gente não trouxe notícia nenhuma, não, mas... E você? Tem alguma novidade para contar para a gente? Tem? Novidade? Que novidade? Boa ou ruim? Não pode contar. Ah, a gente está ouvindo aqui. Eu não estou entendendo nada dessa história. Eu estou aqui ocupadíssima com as minhas coisas aqui da loja. Vocês dois entram aqui me atropelando e ficam me fazendo perguntas. O que deu em vocês? O que há? Doutor Diová, meu caro amigo, agradeço por tudo, mas dá para o senhor me deixar um instante a sócio com a Maria do Carmo? Claro, meu dobre. Fique à vontade. Eu não faço de conta que há. A casa é sua. Muito obrigado. Ouça aqui, Dirceu de Castro. Eu digo e repito que eu não estou gostando nada desse seu Conlucro, seu Giovanni. Você entra aqui e me pergunta... Chega de conversa, do Carmo. Não vem agora me enrolar. Mas que peitique é essa? Me diga. Para com isso, porque você não me engana. Eu te conheço muito bem. Eu sei quando você está tentando esconder alguma coisa. Está me chamando de mentirosa, tá? Então fala sério comigo. Eu estou vendo. Está escrito na sua cara que você está tentando esconder alguma coisa de mim. Mas agora acabou. Você vai me dizer o que está acontecendo sim. Doutor Giovanni? Ah. Como vai o senhor? Eu? Tudo bem? Eu vou falar com a do Carmo. Angélica. Eu posso chamar a do Carmo, se você quiser. Não, não. É... É... Eu espero aqui.